E então, meninas, vamos começar, então, a fazer o nosso maxi colar de pérolas. Eu vou usar, nesse colar aqui, eu vou usar três tamanhos de pérolas, tá? A pérola número 8, a número 6 e a número 4. Duas argolas, um fecho lagoste, se você tiver um outro fecho melhor, melhor ainda porque valoriza a sua peça e dois alfinetes, tá? Eu vou usar também alicates pra cortar o alfinete e outro alicate também pra fazer uma argolinha, tá? Vou usar o fio de nalho 0,25. Não use o mais grosso porque não vai dar certo. O colar, ele vai ficar bem armado, tá? Você usa ou 0,25 ou o mais fino. Uma dica bacana é você usar o esmalte pra pintar as pontinhas do fio de nalho, tá? Facilita bastante pra que a gente veja, né? É o fio entrando na pérola, né? Por ser transparente, ele dificulta. Se você pinta com uma cor escura, facilita bastante. Tá? Então, essa é uma dica muito boa que vocês podem estar fazendo, ok? Agora, nós vamos colocar quatro pérolas número 8 e quatro pérolas número 4 alternando, tá? A gente começa com a maior e termina com a menor, ok? O fio que terminar com a pérola menor, a gente vai voltar e vai passar por dentro da pérola maior do outro lado do fio. Ok? Dessa forma aí, ó. Passamos por dentro do fio... Passamos por dentro da pérola e aí vai formar uma argolinha com as pérolas. Agora, depois que você fizer essa argola, você vai deixar de um lado, é... De um lado da argola, você vai deixar o fio de nalho com 60 cm, tá? Nessa imagem eu deixei uns 50, mas depois eu aumentei pro 60, 60 é ideal. Então, de um lado vai ficar 60 cm e do outro lado vai ficar o restante do fio de nalho, tá? Se você fizer meio a meio, no final vai faltar fio, ok? Então, de um lado você vai deixar 60 cm do fio de nalho, do outro lado você deixa o restante do fio, ok? Esqueci de falar no começo, mas você vai cortar 2,80 m do fio de nalho, ok? Isso é muito importante. Aí você vai deixar 60 cm de um lado e o restante do outro lado, como eu expliquei aqui, ok? Agora a gente coloca uma pérola número 4, uma pérola número 8 e uma pérola número 4. De um lado do fio, do fio que é 60 cm, tá? Do outro lado, que o fio é maior, a gente vai colocar uma pérola número 4, uma número 8, uma número 4 e mais uma número 8. Agora a gente pega o fio que terminou com a pérola pequena e volta por dentro da pérola grande do outro lado do fio. A gente vai apertando assim pra que as pérolas fiquem juntinhas, tá? Senão ela fica com a barriguinha. Então a gente vai alinhando pra que o fio fique bem apertado, não muito apertado, né? E que elas fiquem assim, certinhas, tá? Não fique folgada. Isso é importante. E que elas fiquem assim, certinhas, tá? 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 Conte sempre essas pérolas do meio, ela tem que dar um número par, tá? No meu caso aqui eu contei 20 pérolas. Se você quiser aumentar, você coloca 22, mas sempre um número par, ok? E faça com o nylon fino, tá? 0,25. Ok? Então a gente vai começar a descer pra segunda parte do colar. Você vai usar o fio do nylon do lado que o nylon está maior, tá? Você vai passar pela primeira pérola pequena, número 4, e pela pérola número 8. A partir daí a gente vai fazer aquela partezinha do bico do colar. Veja só. Agora, pra gente segurar esse fio, né, o fio curto que vai ficar do outro lado, A gente coloca uma pérola pequena, passa por dentro do fio e passa novamente o fio por dentro da pérola. Dessa forma, a pérola, ela vai travar o fio. Então a gente não vai precisar ficar o tempo inteiro puxando esse fio pra que o colar fique justinho, tá? A gente faz isso, puxa a pérola, ela trava o fio. Ok? Agora vamos começar a trabalhar com a pérola número 6. Tá? Vamos colocar uma pérola número 4, uma número 8, uma número 4 e uma número 8. Depois vamos colocar três pérolas número 6. Agora a gente pega o fio, o mesmo fio, e volta por dentro da pérola número 8. Agora vamos colocar uma pérola número 4 e depois uma pérola número 8. Agora vamos colocar o fio. Uma pérola número 4, uma número 8 e uma número 4. Uma número 8 e uma número 4. Dessa forma aqui. Agora nós pulamos uma pérola dessa base aqui. Pulamos uma pérola e entramos na próxima pérola número 8. Agora colocamos uma pérola número 4, uma número 8, uma número 4 e mais uma número 8. E agora vamos colocar três pérolas número 6. E agora vamos colocar três pérolas número 6. Para fazer aquela meia forzinha. E aqui a gente vai continuar a sequência. Tá? A gente vai colocar uma número 4, uma número 8 e uma número 4. Aí vamos pular uma pérola da base, uma número 8. E vamos entrar na próxima pérola número 8. E vamos entrar na 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 pérola número 8. e aqui já finalizamos com as pérolas tá vamos pegar esse fio de nalho que sobrou e vamos dar vários nós tá depois de dar vários nós vamos colocar esse fio de nalho por dentro das pérolas para esconder essa pontinha tá veja só dei vários e depois eu coloquei por dentro das pérolas para esconder esses nós desse lado aqui eu já finalizei aí você finaliza do outro lado da mesma forma não é tira aquela pérola que ficou travando ali o fio e finaliza do mesmo jeito tá agora eu vou mostrar uma forma de fazer a finalização que achei muito bacana nunca tinha visto nunca tinha feito também tá vou fazer aqui agora com vocês a gente coloca um um alfinete por dentro daquela pérola final de baixo para cima daí a gente corta e faz uma argolinha feito isso agora a gente pega uma argola e vamos colocar dentro dessa argolinha que a gente acabou de fazer com o alfinete e aí 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 meninas eu espero que vocês tenham gostado se gostaram curta compartilhe ajuda e aí